Santamaro Notícias hoje, quarta-feira, dia 25 de março, estamos aqui em Acupe, onde fomos solicitados pelo vereador de Santamaro, Nelson de Acupe, para que ele nos mostre a situação que está passando, as dificuldades que estão tendo os moradores aqui de Acupe. Bom dia, vereador. Bom dia, Santamaro Notícias. A gente até agradece, espero que não só Santamaro Notícias, como também outras emissoras, venham para aqui também para poder ver a realidade nossa. Está aqui o demonstrativo, o trabalho social que nós fazemos na nossa comunidade, o senhor estava na Associação de Pescadores do Otomar, e também pôde ver o trabalho que nós lá também fazemos. E só para você ter uma ideia, agora em maio nós temos um curso já de motor, montar e desmontar esse motor B18, para os pescadores que não chegarem no mar, e eles saberem consertar o trabalho social que a entidade faz, que nós fazemos aqui na nossa comunidade. E aí o senhor pode ver e poder constatar o descaso do poder público em nossa comunidade. Iluminação precária, falta de saneamento básico, de rede de esgoto. Claro, evidentemente, que haverá uma audiência pública amanhã e nós não somos contra, ao contrário, somos a favor que as audiências aconteçam, que o povo saiba a realidade, os esclarecimentos. Nós não estamos aqui para causar nenhum tipo de transtorno, ao contrário, estamos aqui para abraçar e até, se for o caso, parabenizar e que realmente os atos aconteçam nas comunidades. Aqui na Colônia de Pescadores, na Associação de Pescadores, na Associação dos Pescadores aqui de Acupe, parece que foram feitas algumas benfeitorias à base de um mutirão com recursos próprios. Quais foram? Esse mutirão, nós fazemos com os próprios pescadores e a comunidade local. Aqui você pode ver a rampa que nós ampliamos, não tinha essa rampa, nós ampliamos o total e levou o senhor ali onde tem também a casa de rede do pescador, que é ampliação, a iluminação pública também aqui era tudo apagada e nós conseguimos colocar com o mutirão, com a população, com os pescadores presentes. Esse aí, Acupe, em dois anos ele arrecadou 10 milhões e 560 mil reais dos nossos royalties. E o senhor pode constatar, na sua pouca andada aqui em Acupe, que o total descaso, sem rede de esgoto, saneamento, e até, vou mostrar ao senhor, nesse exato momento, aonde a água do hospital desemboca, que é aqui em nosso mar. A rede esgoto do hospital, joga todos os seus dejetos aqui no mar. E vamos mostrar ao senhor agora, que ele está soltando água. Vamos lá para a gente ver. Ok, vamos em outros lugares. Esse aqui é o elétrico que está circulando por falta de internet. Aqui em nossos trabalhos, vamos ouvir mais um pouco o vereador, que foi mostrado, não sei se ele esqueceu de mostrar outra deficiência, que é a sede de Acupe, a sede não, aqui é o distrito de Acupe, e nos mostrou até onde pudemos entrar, foi registrado. E se tiver mais alguma coisa, para finalizar, o senhor pode falar, vereador. Quando a gente, na subida, eu vou mostrar o senhor, os senhores, o subloto corre nasceu aberto, aqui na subida. E o que mais, assim, me deixa estarecido, é que inclusive isso a gente tem que falar na Câmara, na segunda-feira, é o desconhecimento de pessoas que precisam ser preparadas, né, com autoridade pública. O que aconteceu nesse instante, que foi a médica impedir a gente adentrar, como vereador, fazer o papel de fiscalizador, ao qual foi otorgado pelo povo, né, que o vereador, até a gente sabe, tem conhecimento, é o fiscalizador, né, do poder público do município. E por arrogância, e vocês presenciaram, a médica pediatra, inclusive ela é uma das médicas que mais trata as pessoas aqui na nossa comunidade, bem mal, né, por arrogância, prepotência, mais uma vez, ela disse que estava acima da coordenadora do hospital, que eu até fiquei perplexo ao ouvir, né, dessa pessoa, dessa médica pediatra, que ela era radiologista, que ela tirava eletrocardiograma, fazia eletrocardiograma, fazia raio-x, enfim. Ela, até bom, nosso município, nosso distrito, tem uma médica com tanta especialidade, e tudo parado, raio-x parado, eletrocardiograma parado, não tem telefone no hospital, e ela ainda queria tirar, né, o eletrocardiograma, alegando que estava tudo funcionando. Mas tudo bem, é, vocês estão, fotografaram, né, eu não estou aqui pra poder, o que eu disse a ela, causar descalos com o poder público, ao contrário, nosso papel é de fiscalizador mesmo, e o que nós queremos em Acupia é que as coisas venham a fluir, né, você viu ali o esgoto do próprio hospital derramando no mar, em nosso mar, né, isso causa impacto, porque você, não sei se você ainda conseguiu identificar, a água meio embranquecida, local, né, e é isso aí, é isso aí o descaso total do município, o gestor, né, do nosso distrito, você vai ver o esgoto correndo a céu aberto, e várias ruas, ruas que estão com placa, que desde a campanha eleitoral parou do calçamento, né, outras começaram pelo meio, só um ou dois metros, metros de calçamento, e é esse nosso Acupia, total descarto, total abandono, vocês vão subir ali, eu vou mostrar a vocês, a guarda municipal, onde era a delegacia de polícia, agora é a guarda municipal, que eu disse também isso na Câmara, né, e a iluminação, durante o dia, vocês não vão ver como é a Acupia, sem iluminação pública, sem segurança, ontem mesmo tornou a ter um assalto aqui, seis horas da noite, dois rapazes, né, desconhecidos, tentou furtar o celular da menina com a pistola na mão, e se ela não conseguisse guardar a casa, vizinha, capaz de ter até um homicídio, é esse o nosso distrito de Acupia. E a gente espera amanhã a audiência pública, pra poder, a gente tá aqui parabenizando, né, apoiando, o que nós queremos é apoiar, e não causar frustração, não causar, é, é, nenhum tipo de acirração, é o que nós só queremos é a verdade, e que as coisas de Acupia possam sair e venham a fluir. Muito obrigado, vereador. É só isso, então, nós vamos publicar, pra população ver, e o restante o senhor comunica na, na próxima sessão da Câmara Municipal. Uma boa tarde pro senhor. Boa tarde também, sr. Tomado Notícia, e não tenha dúvida, que o nosso papel, é isso aí mesmo, fiscalizador. E não tenha dúvida, que Nelson, vereador, Nelson Tapés, que não queria identificar, Nelson Daura do Mar, eu não tenho medo, não tenho sujeira com ninguém, certo, graças a Deus, minha cabeça, eu ando de cabeça erguida, né, se curvar só diante de Deus, não tenho medo que venha retaliação, não tenho medo que venha, né, querer me prejudicar, porque graças a Deus, como eu entrei na política, eu também vou sair, de cabeça erguida e sem medo. Muito obrigado.